Olá, eu sou a Francine Godoy, falo da redação do ItGlobe e vou vos apresentar as notícias selecionadas para hoje. Nossa primeira notícia nos conta sobre a EcoCapsula, uma casa móvel, compacta, de design futurístico e abastecida com energia solar e eólica que garante abrigo confortável em qualquer ponto da Terra e foi projetada pela equipe Nice Architects da República Tcheca. Com o design de um anime futurístico japonês, a EcoCapsula coleta sua própria energia e sua própria água. Projetada para permanecer longo tempo desconectada da rede elétrica, ela fornece as condições básicas e muito mais por até um ano nos climas mais extremos. O armazenamento da eletricidade produzida em baterias garante a energia para até 4 dias sem produção. O formato esférico é projetado para minimizar a perda de energia e para atuar como uma forma eficiente de captação de água. A produção planejada para 2016 é de 50 peças, com um preço de 79 mil euros a unidade. Ela será um produto de luxo este ano. A meta da companhia é aumentar, no futuro, o número de unidades produzidas, baixando assim o seu preço. Nossa segunda notícia nos conta que os Estados Unidos passou uma lei banindo o uso de microesferas plásticas em produtos de cuidados pessoais. Microesferas são uma ameaça significativa para o ambiente. São minúsculas partículas plásticas não biodegradáveis redondas de menos de 5 milímetros. São feitas de polímeros sintéticos e usadas em produtos de cuidados pessoais, como pasta de dentes e esfoliantes. A quantidade de microesferas usadas em alguns produtos de cuidados pessoais é equivalente à quantidade de plástico necessária para a sua própria embalagem. Mesmo supostamente feitas para serem levadas pelo ralo, estas partículas são muito pequenas para serem filtradas pelas plantas de tratamento de água e acabam nos rios e oceanos de todo o mundo, onde empoluem águas e são ingeridas por peixes, que então serão consumidos por nós. De acordo com o Programa Ambiental das Nações Unidas, os países da União Europeia adicionados à Noruega e Suíça usaram aproximadamente 400 toneladas de microesferas somente no ano de 2012, com toda essa quantidade descartada em aterros ou diretamente em corpos d'água. Cientistas chineses até sugerem que uma quantidade significante de microplásticos foram encontrados em sal marinho comercial, que lá chegaram através de águas contaminadas. Mas existe solução. As empresas deveriam parar de produzir cosméticos usando qualquer microesfera sintética. Para garantir isso, o governo dos Estados Unidos, seguindo os passos da Holanda, recentemente passou uma lei banindo as microesferas. Alguns estados dos Estados Unidos já haviam proibido as microplásticulas, mesmo antes da decisão nacional. A lei holandesa entra em vigor no final deste ano, já americana a partir de julho de 2017. Nossa terceira notícia nos conta que variedades de vegetais antigas ganham popularidade nas feiras de agricultores. As sementes, conhecidos como Heilon, são variedades de plantas antigas, anteriores à era dos cultivos híbridos. As sementes das plantas Heilon normalmente são passadas de uma geração para a outra, representando uma parte da herança familiar das pessoas. Cultivar essas variedades também é mais barato, pois os produtores não precisam comprar as caras sementes híbridas a cada ano. Ao invés disso, podem usar sementes da última colheita. Em termos de valor nutricional, é comprovado que alguns vegetais Heilon, como cenoura, contém diferentes compostos nutricionais benéficos. A preservação destas variedades é crucial para a diversidade genética. Os vegetais Heilon são geneticamente menos resistentes às doenças e altamente suscetíveis a danos, e por isso, eles têm um prazo de validade mais curto. Outra característica distinta são suas cores imprevisíveis. Procurem por eles na sua próxima ida à feira. Por hoje ficamos assim. Obrigada por nos acompanhar aqui no ItClobe. Para saber mais sobre estas e outras notícias, visite nosso website.